Em uma mesa redonda, os profissionais de farmácia discutiram o futuro da classe e celebraram mais uma data de aniversário. Um dos temas levantados foi a digitalização das receitas no setor público. Precisa-se criar decretos para se normatizar a atividade em Angola. O Executivo está a fazer um grande trabalho para este grande efeito. Mas aqui notamos que muitos hospitais públicos do setor público não têm ainda condições fundamentais para passar a receita de forma digital. Por isso que ainda existe em papel. Mas as clínicas, o setor privado todo, já emitem as declarações de forma digital. Vamos tocando sempre na tecla para que haja uniformização neste quesito. O Conselho Regional foi criado há um ano e meio, mais ou menos, e uma das primeiras formações que nós demos foi sobre prescrições médicas. E mesmo para elucidar, quer os prescritores, assim como também os farmacêuticos que fazem a leitura das prescrições. Até o momento não tem havido consenso entre a Ordem dos Farmacêuticos de Angola e a Associação dos Técnicos de Diagnóstico Terapéutico para a emissão da carteira profissional. A Ordem entende que o setor não estará organizado enquanto houver duas entidades para o efeito. A Associação dos Técnicos de Diagnóstico Terapéutico não pode emitir uma carteira, sendo que os farmacêuticos também emitem outra. Porque quem regulariza a atividade farmacêutica é a Ordem e a Armed. A minha empresa está aqui porque somos uma distribuidora de medicamentos que está em África há mais de 50 anos. Estamos em 28 países de África e tentamos promover a nossa marca, a nossa qualidade e o nosso trabalho. Acaba a Ordem dos Farmacêuticos licenciar os técnicos de farmácia de nível superior. A ação realizada pela Ordem consta do Decreto 137-19 de 4 de agosto. A Associação dos Terapéuticos licenciar os técnicos de Diagnóstico Terapéutico.